A Cist Stream tem apoio da Fusion Exports e da G.Oliveira Informática. Olá galera, saudações, boa tarde, boa noite. Hoje vamos continuar aqui os nossos materiais sobre o Streamlabs Chatbot. Prometido, vou tentar fazer vídeos diários. Vamos hoje falar um pouco da aba Comandos e vamos iniciar a aba Currency, que é a aba Pontos de Fidelidade. Essa aba da Pontos de Fidelidade vai gerar pelo menos uns 2 ou 3 vídeos para ficar bem massificado. Beleza, abra comando. O que são comandos da Streamlabs? Comandos, vai ser um startup de palavras para o seu bot reconhecer e gerar alguma ação. No caso, esses daqui são comandos que vão gerar ações de texto. Vou dar um exemplo aqui. Vou, meu bot completão aqui. Nem precisa, vou por aqui mesmo. O meu bot mesmo é o Animus. O Sonic Site é meu bot antigo. Então, ele não tem comandos. Está vendo, está tudo em branco ainda. Aí, vou dar um comando aqui no console, que eu expliquei no vídeo passado que o console aqui é o chat da Streamlabs. Inclusive, você consegue ver sussurros aqui. Eu vou mandar um sussurro aqui. Você consegue ver sussurro. Então, eu fiz errado. Se eu consigo mandar sussurro para mim mesmo, eu não posso. Vou dar um comando aqui. Olha lá. YouTube. O Animus deu a resposta. Entendeu? Isso é um comando. Normalmente, os startups de comando são a exclamação. Você sempre tem que colocar a exclamação na frente e uma palavra para o bot reconhecer que é um comando e enviar. Entendeu? Vou mostrar agora que nesse dashboard, você consegue ver os whispers. Então, um whisper para mim aqui. Bot. Então, um whisper para mim mesmo. Oi. Quando vem essa linha aqui destacando é porque é um whisper. Entendeu? É uma mensagem privada. Beleza? Já que a gente já está falando aqui do dashboard, outra coisa legal do dashboard é que quando você clica no nome de usuário, você tem suas opções. Aqui é mandar uma mensagem privada. Que é permitir caso ele esteja bloqueado. Definir ele como moderador. Colocar ele como regular. Ou colocar ele como editor. Isso aqui são duas opções para explicar depois. Isso aqui são os bans. Bans de um segundo, dez minutos, de uma hora. É os timeouts. Como o pessoal chama. A gente chama muito de ban. Aqui é o ban permanente. Cara, você banir do permanente do seu canal. E aqui é um ban. Para você desbanir o usuário. Entendeu? Você também pode ver esses comandos por aqui ó. E daqui editor por aqui também. Aqui você vai ver seus veers. Outra coisa do painel. Você tem mais coisas para habilitar no seu painel. Vai colocar o event log. O que é o event log? Por exemplo. Se alguém seguiu o canal. Eu vou simular assim que o aplicativo vai abrir. Vou simular o follow. Se alguém te seguiu. Se alguém te deu sub. Se alguém doou. Se alguém te deu host. Vai aparecer aqui no event log. É uma ferramenta bem interessante. Você ver que o meu bot principal. Ele já tem o event log aqui. É bem interessante. Se você que gosta de estar monitorando tudo da sua stream. Entendeu? Vou simular aqui um follow. Olha lá. Já apareceu aqui. Vocês viram que meu bot. Está configurado. Para mandar uma mensagem de follow. E ainda tem uma reação da stream. Que apareceu aí na tela para vocês. E eu ainda coloquei uma contagem de follow. Entendeu? Aparece o nome do rapaz. A mensagem. A moticon. Isso aí. Que vai para quando chegar na parte de notifications. Beleza? Outra coisa do painel. Que você pode colocar. Music Media Bar. Para quando você estiver na sessão de request. Se você tiver uma playlist da sessão de request. Você pode colocar ela aqui. A espera da sessão de request. Beleza? A espera de músicas. A lista das próximas músicas que vão tocar. E o cam. Aqui também é assunto para outro vídeo. Então o painel normalmente está sempre assim. É event log. Via list. Music Media Bar. Em dias que eu estou de sessão de request. Music Media Bar. Music Cam. Agora. Como criar comandos. Primeiramente. Você tem que ter um objetivo para o seu comando. Entendeu? Por exemplo. Eu quero criar um comando. Sobre. Meu link do youtube. Eu quero que quando eu escrevo. Exclamação youtube. O bot mande o link. O viewer. Primeira coisa. Você tem que clicar aqui na cruzinha. Sinalzinho de mais. Que é add. Aqui você vai criar o comando. É nessa parte aqui. Que você vai escolher qual vai ser o prefixo do comando. Você pode até botar uma palavra só. Youtube. Mas porque não é bom você colocar a palavra. É porque se o cara até escrever Youtube. Normalmente sem querer o comando. O bot vai reconhecer e vai dar o comando. Então é interessante você colocar. Exclamação. Beleza? Você pode colocar um custo. Encourage para esse comando. Entendeu? Mas se quer que o cara gaste 100 pontos. Para esse comando. Você pode colocar também. O uso dele. Você vai escolher onde é que esse comando pode ser usado. Já que é o seu chat da stream. Se ele é para sussurro. Se ele é só para o bot. Discord. Discord. Discord bot. Chatbot. Whisper bot. Ou então all. Eu costumo colocar em all. Porque eu também uso esse bot para o meu servidor do discord. Aqui é se o comando está ativo. Aqui é para você criar grupos. Você pode criar grupos de comandos para organizar melhor. Vou criar por exemplo aqui. Redes. Redes sociais. Criado. A permissão desse comando. Quem que pode usar esse comando? Então um regular. São um subscriber. São um game-invisual. Um usuário específico. Um ranking. Por pontos. Por horas. Que é o mínimo de horas. Pontos no ranking. Moderador. Editor. Caster. Ou invisible. Vai escolher. Então quando você coloca aqui. User. Especific. Essa opção aqui aparece. Para só uma pessoa poder usar esse comando. Caso você queira. Normalmente a gente deixa em everyone. Esses comandos em redes sociais. Call down. Call down. É o tempo que esse comando pode ser usado de novo. Em minutos. Por exemplo. O cara usou. O comando youtube. Ele só pode usar. O próximo. No próximo. Um minuto. Entendeu? E também tem. O. User. Codown. Que é para. É o tempo que o usuário. Vai poder usar. Esse comando. Após ele ser sido ativado. Uma vez. O Codown. No caso. É para mim. O streamer. E o. User. É para o usuário. Perdão. Por não ter especificado antes. Daí. Vai depender do seu gosto. Entendeu? Normalmente. Eu deixo. Zero. Principalmente. Se for. Comando. Que eu mando. Por isso. Eu vou pegar. Vou copiar. O comando. Aqui. Do meu bot. E. Botar. Como. O. 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 O primeiro. O. 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 Oание para mostrar. usando esse comando, entendeu? É legal para destacar no chat para a pessoa que usou o comando para chegar lá, entendeu? Se você quiser esse comando também, pode ser um comando para ativar um som na string, entendeu? Isso aqui também vai ser parte para outro vídeo, porque como mudou isso, você tem que adicionar os sons pela aba Sond Files, entendeu? Para depois você colocar aí um comando. Aí ele vai ser outra parte aí para a gente explicar melhor os comandos de som. Depois que você criou tudo, conferiu, você pode dar Submit, o comando está criado, você está vendo aqui que está o grupo aqui, redes sociais, aí quando você for criar outro grupo, outro comando, já aparece aqui redes sociais, então você pode editar, você pode clicar aqui no branco, ou você pode editar aqui e criar outro grupo, grupo, por exemplo, links, já vai criar outro grupo. Quer testar se o seu comando está funcionando? Vem aqui, console e YouTube. Vamos ver se está funcionando. Aparecer dois, né? Porque é o mesmo comando. Reparem que ele escreveu meu nome certinho, brunocross brunocross username, entendeu? Aí quer que você pode melhorar esse comando. Vamos dizer que você seja um cara que nem eu que não gosta do chat carregado de mensagens de bot, principalmente esses comandos de link, entendeu? Aí eu vou abrir meu bot aqui aqui e mostrar para você um comando pronto para ir para o... para ir para o... para o suspiro, o escuro do cara. Deixa eu ver um aqui. Deixa eu ver aqui na Curves. Você vai colocar isso aqui, ó. O perdão, perdão, desculpa, hein? Já lembrei qual o comando. Viu meu comando é perfil. Meu comando, você vê que ele começa assim, ó. W, barra, w, usa cifrão, usa id. Aqui, ó. Você vai pegar isso aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai editar aqui. Vamos clicar aqui. Quer editar um comando? Clica nele. Vem aqui no lápis, clica com o direito, edit. Quanto faz. Você vai vir aqui, ó. Você vai apagar isso aqui. Você vai até deixar o username que dá no mesmo. Useri e username dá no mesmo. Vai colocar aqui, ó. Trocou, tá vendo? Deu submit. Console. YouTube. Você já viu que o Sonic Site, que é o bot esse que a gente está editando agora, ele enviou para o sussurro, porque a mensagem chegou destacada. Ó lá, a mensagem chegou destacada. Então, quer dizer que enviou para o sussurro. Quando o seu bot envia uma mensagem via sussurro para qualquer viewer seu, você recebe essa mensagem destacada. Tem muito segredo. Visto isso, aqui também você pode desabilitar um comando. Você tem aqui, ó, uma busca, né? Para quando você tem muitos comandos, você pode ter uma busca. Tem aqui o response, que é a resposta. Você pode pesquisar por resposta. Vou mostrar aqui na tela do meu bot, porque eu tenho muito comando. Se eu quiser pesquisar um comando, eu quero aqui discord. discord. Aí já aparecem os comandos que tem discord. Eu quero... Eu vou ver... Bracket. Eu nem preciso botar a palavra inteira. Eu já pesquiso mais os próximos. Isso é... Quando você quer achar um comando, entendeu? Você já... Acha mais rápido. Você pode ver também que eu tenho vários, várias categorias aqui, ó. Links, informações, links sociais, reações, SFX, que são os meus comandos de áudio. Sound request, que são os comandos para sound request. Crash, timers, são os timers do bot, assunto fotógrafo, torneio. Você vê que tá tudo aqui, ó, por categoria, pra facilitar a sua organização. Entendeu? Pronto. Parte de comandos concluída. Vamos iniciar aqui a curse, só, mas somente iniciar mesmo. Entendeu? Vou mostrar aqui como vai começar pra vocês. Que a minha já tá pronta. Esse bot aqui já tá ok. Tá até com pela extensão. Beleza? Vamos só dar uma pincelada aqui na curse. Lembrando também, gente, que isso é dimensionável. Ele antes não podia dimensionar, mas você pode dimensionar seu bot. Tamanho que fica legal. Beleza? O que eu xolidei vai aparecer aqui agora. Porque ele ganhou 10 pontos, porque ele... Ele seguiu o canal, entre aspas, né? Eu vou aqui... Ligar primeiro, perdão. Ligar primeiro a currency. Ligo a currency. Já tá com as configurações padrão. Pra você, pra o pessoal que assiste e receber pontos. Aí você vem aqui primeiro. Recuper... É, em settings. Você pode vir aqui e escolher o nome do seu comando e o nome da sua currency. Eu coloquei monens como exemplo. Você também pode botar esse comando aqui como, por exemplo, points. Points. Você quer deixar monens, porém... Você quer que o cara escreva points e receba a mesma resposta. Você vai copiar isso aqui e vai criar um comando com points. Não tem segredo. Você pode escolher em como é que o seu ranking vai ser definido. Por horas ou por pontos. Deixe sempre por horas. Pra beneficiar quem assiste mais a streaming. Isso aqui é pros caras ganharem pontos por... Quando a Steam tá offline. Isso aqui é a sua... Outro vídeo. Aqui também a gente vai fazer um vídeo só sobre isso aqui, ó. Usar a extensão do stream lápis. Entendeu? Isso aqui é o intervalo de pontos. Vamos dizer que é que... É por minuto, no caso. A cada um minuto. O cara ganha cinco pontos. Aí você pode ir aumentando. Entendeu? Você vai aumentando, 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 aumentando. Aí o cara vai ganhar esse número de pontos... Por minuto. Entendeu? Por exemplo, cinco minutos. Perdão. Aqui você ajusta o tempo. Desculpa aí o erro. Aqui você vai ajustar o tempo. Beleza? E aqui é o quanto esse tempo vai pagar o Cláber. Ele tem cinco minutos. Vai escolher, por exemplo. Cinco minutos ele ganha cinco pontos. Quantos pontos ele vai ganhar offline? Se o regular ele ganha pontos a mais. Se o sub ganha pontos a mais. Por exemplo, o cara normal. Da VR normal, da stream. Ele ganha... Ele ganha cinco pontos. Mas o seu sub ele ganha dez. Moderador, ativos. Por aí vai. Entendeu? Aí são eventos. E quando o cara lhe dá uma raid ele vai ganhar um ponto. Se o cara te dá um follow ele ganha pontos extras. E se no sub também põe pontos extras. E se no host ele ganha. Donates. Você pode configurar para o cara ganhar pontos a mais. Por quando ele tá ali doando. Por exemplo, ele lhe dou um real. A cada um real ele ganha cem pontos a mais. Entendeu? Tem muito segredo. Só que... Detalhe. Eu tô ensinando vocês a mexer com a currency offline. Só que eu acredito que hoje em dia... A gente não precisa mais usar offline. A gente pode sincronizar com online. Que é aqui ó. Pode sincronizar. Aí ó. Já apareceu toda a minha currency do outro bot. Entendeu? Toda a minha... Minha currency do outro bot. Que é sincronizado com a extensão do cinellabs. Vou botar aqui não. Podem ver aqui no meu bot principal. Não sei por que não apareceu. Olha lá. Apareceu agora. Que eu tava pesquisando algo. E toda a minha currency é online. Online sincronizada. Entendeu? Isso vai ser o próximo vídeo. E o mais galera. O vídeo ficou um pouco longo dessa vez. Eu ultrapassou 5 minutos em relação ao outro. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida. Se vocês não tiverem conseguindo... Usar... Criar seus comandos. Ou fazer seus comandos funcionarem. Vocês me... E passam feedback aí. Entra no meu Discord. Beleza? Que eu tiro todas as dúvidas de vocês. Não esqueçam de seguir o canal. Me seguir nas redes sociais. Para mais vídeos. Espero também que vocês agora entendam. Para que serve esse console aqui. A gente tem muita coisa para falar. Acabei falando 3 coisas nesse vídeo. Era para ser uma coisa por vídeo. Mas... Assim vai. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço.